O policial militar da reserva em Cerejeiras, Aparecido Mendes Vieira, sofreu um acidente de trânsito na saída da cidade em direção a Colorado do Oeste e está internado no Hospital Particular Bom Jesus, em Vilhena, após passar por uma delicada cirurgia no crânio. Aparecido estava acompanhado da esposa, a servidora municipal Maria Terezinha Vieira, de 55 anos de idade. Os dois seguiam para o sítio a fim de buscar a neta. No entanto, o veículo modelo Hyundai Creta que Aparecido conduzia acabou colidindo frontalmente com a picape S10, que seguia no sentido contrário. Após o resgate, Aparecido foi transferido para Vilhena, com suspeita de traumatismo crâniano. Terezinha, que sofreu duas fraturas nas costelas, foi internada no Hospital São Lucas, em Cerejeiras, mas já recebeu alta e está em casa. Nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, amigos pediram orações pelo casal, informando que Aparecido apresentava um coágulo na cabeça, o que demandou a cirurgia. O procedimento foi considerado bem-sucedido. As investigações continuam para saber qual foi a causa do acidente.